Vem para o Holodum, vem dançar no Pelô Vem meu amor chegar pra cá, me dá a mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o Holodum, vem dançar no Pelô Vem meu amor chegar pra cá, me dá a mão E fico assim, querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu canto essa canção Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o Holodum